Pessoal, faz um tempo que a gente não grava vídeos para esse canal aqui, mas acho que vocês viram, eu fiquei bastante ocupado no canal do RKS Edu E nesse período em que eu estava ocupado gravando Outlast, Little Nightmares e por aí vai Fez 5 anos que essa peca chegou no Canadá Eu tô aqui há um pouquinho mais de tempo, eu tô no Canadá há 3, 4 meses A frente, né? De você Sim Porque eu cheguei em janeiro de 2012, essa peca veio em abril de 2012 Então, 5 anos de Canadá, a gente queria bater um pouquinho de papo com vocês a respeito do fato Nada muito específico, mas a gente vai trazer para vocês alguns pensamentos que vêm à mente quando pensamos em Canadá Até para vocês terem uma visão bacana de como é morar fora, como que a gente fez para vir para cá Não vamos entrar em específicos a respeito de como imigrar, porque isso varia muito Mas tem de caso a caso Caso a caso, país a país, então o que aplica para o Canadá, não aplica para os Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália E as coisas mudam com o passar do tempo, a categoria que a gente usou para imigrar já não existe mais, funciona de maneira diferente o processo Então, não vou entrar em detalhes, mas vamos lá Vamos lá Aconteceu uma coisa muito interessante nesses últimos dias Parece que o Youtube descobriu que faz 5 anos que eu moro aqui Porque nos relacionados dos meus vídeos começou a aparecer aquela tua série de quando você veio Você começou o Destino Canadá lá no BRKS Edu E eu comecei a assistir, meio que de modo flashback, assim, para ver o que mudou nesses 5 anos, né E é muito interessante a visão que você tinha naquela época de recém-chegado aqui Que foi muito parecido com a que eu tive e a que eu mantenho até hoje também, né É óbvio, assim, que muita coisa mudou para mim, porque é muito difícil você se inserir num país diferente da tua cultura Que a língua é outra e que num primeiro momento a gente só tinha um ao outro Porque foi isso que aconteceu Como o Edu disse, ele veio antes, 3, 4 meses antes, porque ele começou a fazer o college aqui E eu fiquei no Brasil porque eu trabalhava, eu sou fonoaudióloga de formação Então eu tinha o meu consultório, eu tinha um emprego e tinha meu próprio negócio Não é muito fácil se desvincular de tudo isso em 3 meses, mas eu consegui E foi exatamente por isso que eu também não vim junto com o Edu Aliás, eu não tinha nem visto, eu tive que fazer todo o processo para poder vir E chegar aqui no Canadá foi um choque para mim, na verdade Apesar de ter sido sempre um sonho, porque a minha mãe falava que... Fala até hoje, que desde pequena eu falava que um dia eu ia morar no Canadá Aqui estou Mas foi muito difícil a começar pelos meus primeiros passos dentro do aeroporto Tipo, eu cheguei achando que eu estava deitando no inglês Que eu ia bater um papo com o oficial de imigração E se não fosse a carta que ele tinha escrito para mim Se apresentando como meu namorado na época Que eu estava vindo para visitar e tal Eu não sei se eu teria entrado não, cara Foi um choque Porque aí você se dá conta do quanto você tem que investir na língua, né De aprender e tudo mais Por isso que é muito importante Primeira coisa, você vai mudar para um país que não fale português Aprenda a língua do local Essa é uma regra, assim, básica Aprenda o básico, porque na verdade você vai aprender a falar aqui Em relação ao inglês, eu falava inglês fluente antes de vir Eu não acho que a fluência que eu tinha é a mesma de hoje em dia Com certeza não É engraçado que a gente sempre diz que assim O cara fala, sei lá, inglês básico, intermediário, avançado ou fluente Eu diria que dentro do fluente existem algumas categorias O fluente básico, intermediário e por aí vai, tem Porque a fluência no inglês que eu tinha era uma fluência de assim Eu me comunicava Se fazia entender Eu me fazia entender, eu entendia tudo o que falavam Mas eu não tinha o vocabulário que eu tenho hoje em dia Eu não tinha a rapidez, o dinamismo de falar inglês que eu tenho hoje em dia É, você falou num desses vídeos que eu assisti recentemente Você falou assim, é engraçado porque agora eu consigo formar frases complexas Coisas que eu não conseguia Com fluência, tipo, escrever é uma coisa Mas você verbalizar isso é completamente diferente E o college te ajudou nisso Nossa, ajudou demais Uma coisa que eu fazia muito quando eu tava no college Pra quem não sabe, college é faculdade, só que curso técnico São cursos mais curtos A gente tem também as universidades aqui Que aí é o curso tradicional de faculdade, mas enfim No college, quando eu tava ouvindo o professor falar Eu ficava mentalizando o que ele tava falando E meio que repetindo mentalmente Porque ajudou no aprendizado Tanto da matéria, da disciplina que eu tava cursando Cursando, quanto me ajudou também com a língua inglesa Mas acho que o college foi essencial pra eu melhorar o meu inglês O vocabulário, formação de frases complexas Como você falou que eu disse E logo você começou a trabalhar também com canadenses E o que também foi um boom, assim Pra essa sua imersão na língua inglesa, né? É, pra quem não sabe Até 2014 Quer dizer, o canal existe O canal BRQS Edu existe desde 2010 Até 2014 Eu sempre tive outra atividade Período integral além do canal Então 2010, 2011 Eu tava no Brasil Eu era analista de tesouraria Barra analista financeiro Numa trader de commodities agrícolas Eu entendo bastante do mercado financeiro Pra quem não sabe E aí Em 2012 eu vim pro Canadá Fiz um ano e meio de faculdade Era um curso de dois anos Eu me formei em cerca de um ano e meio Formado Eu trabalhei no Canadá No departamento de marketing De uma empresa local Aqui de Hamilton E aí A gente foi pra Vancouver E em Vancouver Eu trabalhei na BBTV Na Broadband TV Período integral Indo no escritório Todos os dias Por um bom tempo E aí Com o passar do tempo Conforme o controle 2 se estabeleceu Eu fui indo menos pro escritório Até que Eu vim pra cá Mas aqui eu continuo prestando Consultoria E também ajudando nas gravações Do controle 2 Hoje em dia eu diria Que eu sou youtuber 90% do tempo 80% Mas antes Até 2014 Eu era youtuber 30% do tempo Sim Porque você tinha que dedicar Para os estudos E depois para o trabalho Porque isso foi uma situação Assim Extremamente importante Para o nosso processo De residência permanente Eu precisava De experiência No mercado de trabalho Formal canadense Eu tinha condições financeiras De viver do canal Mas Foi muito bom Eu não ter vivido Exclusivamente do canal Eu acho que Até 2014 Porque eu tive convivência No Canadá Pudemos aplicar Para residência permanente Sem problemas Cumprindo todos os requisitos E mesmo porque O BRK e Cedu Na época que você veio Não tinha nem 100 mil inscritos A galera acha Que a gente chegou aqui Com o canal lá em cima E na verdade não O canal era A última chance Que a gente tinha Para dar bem aqui Não era a nossa Fonte de renda Foi assim Tudo que você guardou Tudo que eu guardei E quando a gente precisou Os pais Ajudaram Graças a Deus Não precisou muito Mas foi uma coisa assim Financeiramente falando Foi fruto de um trabalho prévio Que continuou aqui no Canadá Por muito tempo Felizmente o canal Deu super certo E aí a situação se inverteu A gente hoje Consegue viver do canal Mas como o Edu disse Ele ainda tem As atividades dele Que refletem no canal Mas é como se fosse Um emprego mais formal Eu não cheguei a trabalhar Formalmente no Canadá Muitos perguntam O que eu faço Além de ficar em casa Então né Saiba você Que ficar em casa Tem muito trabalho também Tipo limpar Lavar Cozinhar Isso tudo também Faz parte do trabalho Se é que você não sabe Mas fora isso A gente trabalha junto A maior parte do tempo Eu sou em Gritoali Esses unboxings Todos que vocês veem No canal do Edu No canal principal Sou eu que estou ali Gravando Sou eu que estou ali Monitorando muitas coisas E eu acho que eu sou O braço direito E o E o esquerdo E o esquerdo Do Edu ali Falando um pouco Sobre profissão Eu disse no começo do vídeo Que eu sou fonoaudióloga De formação Eu tenho mestrado E tal E eu achei que o fato De ser fonoaudióloga De ter mestrado Facilitaria muito A minha entrada Nesse mercado De trabalho Aqui no Canadá Uma vez que eu até vi Nos sites Da imigração Que aqui eles procuravam Muito por esse tipo De trabalho Para mim a surpresa Isso não é bem Real A realidade é bem Bem mais dura Do que isso Eu fiquei Mais de dois anos Tentando Entrar no mercado De trabalho E trabalhar como Fonoaudióloga Aqui Mas não vou entrar Não procurando emprego Mas a questão de Validação de diploma Exatamente Porque não adianta nada Você ter um super diploma No Brasil E achar que você vai chegar aqui E conseguir trabalhar Na sua área Independente da área Que você tiver Não vai Tá? Você tem que passar Por processos De validação Isso se o seu diploma For interessante Para a área Aqui Porque muita coisa Não bate É um ponto interessante Que você tocou agora Porque por exemplo Existem algumas matérias Que são universais Algumas disciplinas Exato Administração de empresas Meu Salvo alguma exceção No planeta Administra-se empresa Da mesma forma No mundo inteiro Engenharia De forma geral Funciona igual No mundo inteiro Claro que a gente tem Na engenharia civil Um sistema construtivo Diferente aqui Mas enfim Resistência dos materiais É a mesma coisa Sabe? É questão de você Aprender aplicações Distintas e necessidades Termodinâmica Aquelas coisas Não muda Só muda a língua A matéria mesmo Mas em paralelo Eu diria que na área De saúde Apesar de gente Ser gente No mundo inteiro Existem interpretações Distintas Formas de trabalho Distintas Dá pra você Conseguir trabalhar Aqui como um médico Dá Mas vai ser muito difícil Ele dar o diploma E existem áreas Nas quais Cada país Funciona de um jeito Se você estuda Direito Advogar no Canadá Pra você Só se você se formar Aqui Só se você fizer Tudo de novo E foi Tudo E foi o que foi Me sugerido Ah, você quer trabalhar Como fonaudióloga Então faça tudo de novo Eu falei Nem a pau Tipo Eu gastei 6 anos Da minha vida 4 na faculdade 2 no mestrado Eu falei Eu não tenho tempo E nem dinheiro Pra isso E vir como estudante Internacional Você tem que economizar bem Viu filho Porque é caro Graças a Deus Quando a gente Veio pra cá O dólar Tava mais ou menos 2 pra 1 É Então O dinheiro Que eu tinha economizado Deu Porque senão Eu não sei Como que eu faria Pra vir Porque eu gastei No total de faculdade 25 mil dólares Canadenses Uns 50 mil reais Na época Isso só na faculdade Fora livro Fora Aluguel Fora comida Despesas É Então Não é barato É um É um Quase que uma Via De De mão única Porque uma vez Que você mergulhou nisso Você não pode desistir Você imagina Se depois de 8 meses aqui Acabou o dinheiro Eu volto pro Brasil Eu volto pro Brasil Sem nada Eu gastei todo o meu dinheiro E não me formei É Não é É muito complicado E a gente fala isso Porque a gente passou Por situações Que hoje a gente dá risada Mas na época Não foi nada engraçado A gente já chegou Numa Na época A gente tinha que pagar Acho que hoje ainda é assim Você tem que Aqui se paga por semestre Você não paga mensalidade Então Chega na época De você pagar O próximo semestre O college Manda a notificação Olha Você tem que entrar Você tem 15 dias úteis Pra pagar O próximo semestre Inteiro E o valor Do próximo semestre É X Pra mim Na época Era 6.050 dólares Canadenses Cada semestre Cada semestre Como eu tava no curso Na opção rápida O meu semestre Durava 4 meses Então eu tive que pagar 3 semestres Num ano E no ano seguinte Pagar o outro Agora eu acho que já passou De 7.000 dólares Canadenses O semestre Pelo que a gente vê De alguns colegas Que vêm pra cá Estudar Já passou Já tá bem mais caro Do que há 4, 5 anos atrás Bom E eu lembro De uma situação Que a gente resolveu Ir até o banco Pra poder fazer Esse pagamento E aí a gente Se deu conta Que a gente só tinha 70 dólares Na conta Tipo Que não tinha caído O dinheiro Que a gente tava Pra receber E a gente tinha que fazer Você lembra disso Eu lembro Porque Como que a gente ia pagar Entendeu E tinha que pagar E aí foi Vocês entenderam O que aconteceu Tipo Eu sei que vai chegar A conta Mas a cobrança Veio antes do tempo Mas felizmente Na época Eu tinha um relacionamento Absurdamente bom Com a Machinima Eles fechavam Muita campanha Pro meu canal E eles fecharam Uma campanha Que era exatamente O valor que eu precisava Que era os 6.050 dólares Eles fecharam Uma campanha Pra mim De 6.000 dólares Que pra hoje em dia É uma campanha Boa Pra época Era inimaginável Eu tirar isso Nossa Foi assim Providência divina A gente foi no banco Viu que tinha 70 reais Eu liguei pro meu pai Falei Pai Eu preciso que você pegue Tudo que ainda tem Na minha conta E mande-se pra cá Pro Canadá O mais rápido possível E aí a gente começou a mexer E aí os pauzinhos No dia seguinte A gente recebeu Essa proposta de trabalho Que foi assim Divina E foram várias situações Quem acha que tipo Hoje a gente tem o que tem Porque a gente é rico Não cara A gente teve que deixar de comer Muita coisa Pra poder comprar coisas Um exemplo muito bom também É quando lançou o Wii U Eu tinha feito o pre-order Eu ia falar isso agora O Wii U Foi assim Eu passei Sei lá Um terço do valor do Wii U No meu cartão de crédito canadense Um terço no cartão de crédito brasileiro Um sexto no cartão de débito E um sexto em dinheiro Mano Dinheiro assim, tá? Que ele catou tudo que ele tinha na carteira Eu catei todas as moedas que eu tinha na bolsa A gente jogou tudo em cima do balcão E contou pra dar Sei lá, a gente ficou com 20 dólares 17 dólares na conta corrente Eu não lembro Foi E assim a gente viveu perigosamente Assim por muito tempo É E era um risco que eu falei Meu, eu preciso assumir esse risco Porque eu Então o canal é minha vida É o que eu quero que seja minha vida, sabe? E eu ali ficava numa situação Que na época eu não tinha A permissão de trabalho Eu nem podia trabalhar fora, né? Então eu não trabalhava Eu não trabalhava Eu tanto não trabalhava É Só pra deixar claro Porque tem gente que leva tudo na maldade É Ou manipula fatos pra prejudicar os outros na má fé Babaquinha você, tá? É Mas enfim Não, até a tua situação de imigração Foi uma questão que tipo Como ela não ia trabalhar A gente não precisava tirar a permissão de trabalho Exato E não ia estudar Não precisava da permissão de estudo O estudo que ela fazia de inglês Não precisava de permissão de estudo Ah é Eu fiquei esse tempo todo Todo mundo pergunta Ah mas você estudou inglês Eu estudei inglês no Brasil Eu tive uma formação muito legal no Brasil Mas como eu não usei Eu praticamente perdi muita coisa E chegando aqui no Canadá Tipo 15 dias depois Eu comecei a fazer um curso Numa escola de educação adulta para imigrantes Então é uma escola completamente canadense Com professores, funcionários Todo mundo canadense lá dentro Mas os estudantes são todos internacionais Então eu estudava com colombiano Com iraquiano Com sírio Japonês Com tudo E ali a língua que nos unia Era o inglês E foi muito bom Não foi um curso caro Eu lembro que eu pagava 3 dólares a hora Eu podia ficar lá das 9h ao meio-dia Ou das 9h às 3h Eu fazia o meu schedule ali E foi um período muito bom Porque aí eu tive uma imersão imensa no inglês Eu lembro que eu cheguei lá Eu fiz um teste de nível Eu entrei no nível que eu me formei no Brasil Logo em seguida eu percebi que não estava mais me agregando Aquelas aulas Eu pedi para fazer um novo assessment Que o teste que a gente faz é esse E aí me colocaram no TOEFL class Que é o preparatório para o TOEFL Que é um exame de inglês E nesse TOEFL eu fiquei mais de um ano Ficou mais de um ano Eu tinha prova todo dia nesse curso O Edu Eu odeio provas Eu odeio qualquer tipo de prova Aí o Edu viu assim o quanto eu pastei nesse curso Porque eu tinha prova todos os dias Eu ficava neurótica Mas foi muito bom O ponto que eu ia falar Que te deu a deixa para falar do curso de inglês É que uma coisa que eu não recomendo Que foi o que a gente fez Eu tinha a permissão de estudos e trabalho Antes da gente ter residência permanente Mas como ela não trabalhava E o estudo dela não exigia visto Nem permissão A gente não tirou a permissão de trabalho Exato Então a cada seis meses Ela tinha que sair do Canadá E voltar para o Canadá Não recomendo isso Se você está vindo em casal Tira para os dois a permissão de trabalho É bem melhor É E aí a gente foi tirar da sua permissão de trabalho Para você não precisar entrar e sair do país direto Só quando a gente aplicou para a residência permanente Sim Que foi um processo que demorou um ano Exato Porque eu tinha um visto de turismo Depois eu tinha uma permissão de turismo E essa permissão não me permitia entrar Caso eu saísse Então eu fiquei presa do Canadá Por dois anos e meio Sem poder atravessar a fronteira para ir ali nos Estados Unidos Para quem não conhece o termo visto Ou visa em inglês É o que te permite entrar num país Se entrou no país Se você vai ter algum status especial Você ganha uma permissão A permissão é o que te permite ficar no país É, a permissão não te garante reentrada Caso você entre São coisas diferentes Aí que é a parte complicada Você pode ter um visto vencido E uma permissão válida Não é problema Você não pode ter um visto válido E uma permissão vencida Enfim Uma coisa que as pessoas não enxergam também É o quanto a gente penou Quando a gente chegou aqui Quando eu cheguei Eu dividi casa Com outras duas pessoas Antes dela vir Então era uma república Morava eu Um sérvio É assim que fala, eu acho E além do sérvio Tinha um indiano na casa E meu Era complicado Porque tipo Difícil estudar Difícil gravar Porque fazia barulho Os outros faziam barulho também Aí quando ela chegou A gente mudou Vocês devem lembrar os vídeos Aqui no Pequeno Sapeca Tem alguns no BRKS Edu também De quando a gente morava num porão Então a gente alugava um porão Que tinha Era basicamente um estúdio Uma sala É, uma sala Uma sala de tamanho médio Tinha banheiro E uma pia Dava pra cozinhar Mas não tinha fogão Tinha microondas E umas bocas de fogão É, tipo uns fogãozinhos portáteis Assim de duas bocas Era zoado Porque tipo O porão Tem umas janelas minúsculas Quase não entra iluminação Tinha gente que morava No andar de cima Então eram duas, três pessoas Variava a época Em que as pessoas As pessoas que estavam lá Fazia barulho Mano O que eu tretava Com um dos caras Que morava lá Era absurdo Porque o cara ligava o som alto Às duas da manhã E aí O cara Ele não tinha Completa noção De respeito Pelo próximo Nenhuma Nenhuma Assim Eu vou contar essa história Só fazendo um paredes Essa mesma pessoa Estou em causa De pequena sapeca No Canadá Estava eu um dia Sozinha em casa Porque Dudu Tinha ido pra Los Angeles E 3 de 2012 É E aí foi a minha Primeira experiência Sozinha By myself No Canadá Dudu foi Eu fiquei com o coração partido Mas eu não podia sair Fiquei sozinha E na época Junho E 3 é sempre em junho Junho já costuma ser bem quente Aqui no Canadá Mas pra nós que morávamos No porão A gente morria de frio Porque O porão é sempre mais gelado Porque o ar gelado Fica pra baixo E na época Só contextualizando Morava na casa O Jay Que era esse cara louco Que eu ouvia o rap Duas horas da manhã E era terrível De lidar com ele Porque ele era super porco Enfim Era um pesadelo E tinha o Joseph Que cursava música Na faculdade Onde eu me formei Que era super gente boa Que tinha um xilofone No quarto Esse que era o mais engraçado Mas o xilofone Não incomodava Porque ele sempre falava Tipo o horário Que ele ia treinar E perguntava se a gente Já tá em casa ou não Ele mandava um text Pra gente Gente eu preciso estudar Pra prova de amanhã Eu vou tocar xilofone Tudo bem Eu prometo que eu paro Antes das 8 da noite Era assim Já o outro Desculpa a expressão Tocava um foda-se Ele não importava Se ele tava sozinho Ou com gente na casa Ele fazia o que ele queria Tanto Que neste dia Eu resolvi subir Porque assim A gente morava num porão Que nós dois Tínhamos acesso Só aonde a gente morava Só que na casa Tem vários espaços comuns Que todos têm acesso Então por exemplo A lavanderia Daquela casa Era no porão Então todo mundo Podia lavar roupa Na lavanderia Que era no porão Tinha a cozinha E a sala de jantar Lá em cima Que se a gente quisesse Sair pra jantar Na sala de jantar A gente podia Se eu quisesse assar uma pizza Eu podia usar O fogão da cozinha Que nem sempre a gente podia Porque esse cara Que é porco Ele não deixava Condições nenhuma Pra ninguém usar E o raio do termostato Da casa Ficava na cozinha da casa E um dia Eu cheguei Da escola Tava um gelo Tava tipo No polar O ar-condicionado Da casa Os meninos Faziam isso De propósito Porque todos Saiam pra estudar E trabalhar E eles deixavam O ar-condicionado ligado Pra que quando eles chegassem A casa Estivesse refrigerada Só que com isso Eu tinha que ficar De casaco de neve Lá embaixo Porque senão Eu congelava Aí eu falei Ah não, chega Eu vou desligar O moleque que abre a janela Quando eles chegarem E aí saiu eu Pequena sapeca Toda feliz E contente Porque até então Eu achei que eu estava Sozinha em casa E aí a hora que eu cheguei Na cozinha Esse cara Esse querido Então eis que eu encontro O cara da forma Como ele veio ao mundo Pelado No meio da cozinha Que porra é essa Gente, como assim Eu fiquei tão em choque Porque eu não esperava Encontrar um cidadão Daquele jeito Que eu comecei A falar tudo em português Eu fiquei sem reação Eu falei Caramba, você tá louco Você não pode ficar assim Pelado E fui lá Desliguei o raio Do termostato E desci E tranquei a minha porta E eu não quis ver Mais ninguém O cara ficou muito Sem graça, obviamente O cara nunca mais Olhou na minha cara Mas foi uma situação Assim que eu Não imaginei Que eu ia passar Na minha vida Tipo Foi uma situação Muito chata Muito constrangedora Para os dois Né E eu fiquei numa situação Assim Então Então eu falei Para o Edu Depois Eu falei Eu não quero mais ficar aqui Eu não sei O que esse cara Pensa E aí Depois Quando eu consegui Falar com o Edu Eu estava extremamente Assustada Porque eu não sabia O que fazer Estava trancada Dentro do meu quarto O cara desceu Para me pedir desculpas Eu mandei ele sair Eu falei Eu não quero nem Te olhar na sua cara E Eu nem consegui dormir lá Eu fui dormir na casa De amigos meus Porque eu fiquei Muito assustada E E essa foi A situação mais Constrangedora Que eu passei Aqui no Canadá E não foi nem Por causa de um canadense Foi por causa de um cara Que não sei se é da cultura Ou é do jeito dele Ele tinha essa mania De ficar Como ver o mundo Assim E Eu acho que além disso A gente teve Que isso é um caso Muito pontual E bizarro Mas a gente passou Por muito aperto Tanto financeiro Quanto de não saber O que fazer E A gente A gente Sempre compartilhou muito Tanto no canal BRKS Edu Quanto aqui no Pequeno Sapeca E também era tipo Hoje em dia Eu estou calejado E nido bem com isso Mas assim O tempo inteiro As pessoas julgando Te julgando Pelas decisões Que você toma Como se a gente Tivesse que dar satisfação Sei lá Eu lembro quando A gente tinha o Impala Eu lembro quando o Impala Furou o pneu E a gente fez um vídeo Mostrando E aí Uns babacas Nos comentários Assim Ah Por que você mesmo Não trocou o pneu Que fresco Não sei o que Como se eu não soubesse Trocar o pneu Quando eu era moleque Em casa Toda vez que furava Um pneu em casa Chegava só Meu pai e minha mãe Furou o pneu Vai troca E leva o carro No borracheiro Tipo Teve semanas Que eu fiz isso Duas vezes Porque eu consegui Dar a zica Do pneu Do carro Que eu usava Furar duas vezes Mas enfim As pessoas não conseguem Se colocar na situação Dos outros Aqui no Canadá As estradas Tem um limite De velocidade De 100 km por hora Só que Tem uma Como é que se diz? Um limite? Não Um limite é 100 km Não, não é Não Você pode dirigir Até 120 km por hora Tranquilo É Você tem aí Um plus Que você pode passar Que ainda você está legal Uma tolerância De 19 km por hora Se você está 119 km O guardo até pode te parar Só que ele não Ele não pode te montar Só vai fazer isso Se você der motivo Tipo Se você tiver alcoolizado Para o cara te parar Você se ferrou Basicamente é isso Então Nessa situação do Impala Eu estava na faixa Mais rápida Com carros passando A 120 km por hora Do meu lado E um espaço de trabalho De sei lá Meio metro É Mas eu sou fresco Porque eu não troquei o pneu lá É Você também é muito fresco Quando a pia da nossa cozinha Entope A gente tem que chamar O encanador Também Porque Inclusive É muito fácil Você lidar Com um tipo De encanamento Num país Em que tudo é feito Com cano de cobre Da grossura De um dedo E aí Você não tem a porra Do negócio Para mexer lá Porque você não sabe Porque é outra coisa É completamente diferente Não é caninho de PVC Que você passa Uma colinha lá É soldado Né Ou tudo E tipo A gente não sabe Lidar com esse tipo De coisa É por isso Que quando a gente Mostra um negócio A gente quer mostrar É diferente E até hoje Tem coisas que a gente Não sabe E a gente tem que Aprender a lidar E acho que O mais importante É saber Quando contar Com ajuda profissional Né Exato Porque Que nem Que nem a guitarra A guitarra Tipo Eu mesmo arrumo Um monte de coisa Na guitarra Troquei as tarraxas Compartilhei aqui no canal Mas tem coisa Que eu não vou fazer Na guitarra Tem coisa que é melhor Entregar para um profissional Qualificado Né Mas Tem coisas assim Que a gente aprende Né A gente acaba Acaba sendo Ficando Tão calejado Com algumas coisas Que a gente aprende Que nem por exemplo Desentupir a banheira Do nosso banheiro É fácil Isso de letra É fácil Eu aprendi Não tenho mais a necessidade De chamar o encanador Para fazer isso Mas no começo A gente chamou A nossa landlord Porque a gente não sabia Que tipo Nem de produto Usar E não é vergonha Nenhuma Você chegar E falar Eu não sei Eu passei por isso Eu cheguei a ponto Agora vamos me chamar De fresca Eu cheguei a ponto De tipo Chegar Ir no Walmart Sozinha Para comprar produto Para lavar roupa E eu pedi ajuda Gente O que eu tenho que comprar Para lavar roupa Porque Não tem homo Não tem homo Não tem sabão em pó Eu nunca vi Não tem sabão em pó Não tem sabão em pedra Ou é líquido Ou é uma capsulazinha Que tem uma Cobertura que derrete Um invólucro Que derrete Enquanto lava roupa Eu não sabia disso Sabe É completamente diferente Nossa Máquina de lavar roupa De secar roupa Que todo mundo tem Não se usa varal É muito raro Por motivos óbvios Todo mundo precisa De uma máquina De secar roupa Porque Se tiver menos 10 Do lado de fora A roupa congela Exatamente A roupa congela Então assim Roupa do Brasil Aqui Encolhe tudo Tem que ser boa Se não for boa As roupas que eu trouxe Do Brasil A maioria Não Nosso guarda roupa Já é 99% Daqui Porque Claro Tem uma roupa ou outra Que a gente gosta Eu sou apaixonada Pelas roupas da Hering Por exemplo Toda vez que eu vou ao Brasil Eu trago alguma coisa da Hering Mas É uma roupa que eu sei Que se eu colocar Na máquina de secar Eu vou perder a peça Então eu tenho que secar Completamente diferente Do Brasil aqui Normalmente importado Tipo Adidas Bilabo Abong Vai bem As camisetas do Monarque Saudades do Monarque Que até hoje estão boas Mas de resto é complicado E é muito interessante Porque até hoje A gente aprende Uma outra situação interessante Que hoje a gente dá risada Mas Teve uma vez que a gente Viajou pro Brasil No final de 2012 A gente foi ao Brasil E tava muito frio E tava muito frio aqui E aí a gente resolveu Deixar apenas duas luzes ligadas Dentro de casa E desligamos todo o resto Inclusive o aquecedor Porque a gente achou Que seria um desperdício De energia Largar o aquecedor ligado Por quase 20 dias Mas não é que na época Tava tipo Menos 20 Tava levemente positivo É Tava frio Fomos ao Brasil As temperaturas começaram a baixar 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 E falei pra ela O que eu tinha feito Aí ela foi na casa E ela falou Que tava tudo bem Ela ligou E ligou O aquecedor Deixou o termostato Aí você pode deixar Em temperatura baixa 10, 15 graus positivos Tá bom Ela deixou acho que 10, 15 E a gente voltou Beleza Mas no que a gente Começou a usar água A gente viu Que tava na cozinha Perto do aquecedor De água Que é um tanque Grande de água Que a gente mostrou Num vídeo Recentemente Aqui no canal Tava pingando a água Tive que ligar pro Gente, a nossa lavanderia Ficou cheia d'água Ainda bem que ela tinha Um desnível Em relação a casa Porque senão Tinha alagado a casa E aí a gente aprendeu Que em temperaturas Baixas É bom deixar Mesmo se você ficar Fora de casa Deixa o raio do termostato Ligado baixinho É importante Pra não ter esse tipo De acidentes novamente Outra coisa que se pode fazer Nessa situação Em especial Com torneiras Que ficam do lado De fora da casa É deixar um filete d'água Não Desperdício de água Mas deixar pingando água Porque essa movimentação Da água Ajuda a não deixar Congelar a água Do cano E claro Com os externos O ideal Inclusive a fazer É você Fechar o registro Esvaziar o cano Exato Enfim E é isso A gente vai ficar aqui Fazendo um vídeo De três horas Se a gente for contar Todas as nossas Porque é tudo diferente Meu Dirigir aqui é diferente Tanto as leis de trânsito Quanto a postura Dos motoristas aqui Eu acho que no Brasil As pessoas dirigem De forma muito mais agressiva Mas Ao mesmo tempo Eu lembro de raras Vezes em que Eu estava no Brasil E alguém estava No meu ponto cego No Brasil as pessoas Evitam muito Ficar no ponto cego Eu percebo Aqui Você tem que olhar No retrovisor E virar a cara Porque direto Tem gente no ponto cego Se você estiver fazendo Prova de autoescola E você achar Que só olhar No retrovisor É o suficiente Para ver se tem alguém No ponto cego Você vai ser reprovado Você tem que olhar Literalmente para trás Assim No Brasil As pessoas olham No espelho E fazem assim Para ampliar a visão Esquece Aqui você vai bater o carro Não estou zoando Você vai bater o carro As pessoas dirigem De uma forma Muito diferente A mentalidade Aqui também As pessoas são Num relacionamento Mais superficial Muito mais secas Mas conforme você Com essas pessoas Elas são tão calorosas Quanto o que a gente Vê no Brasil Sim Eu acho que as pessoas Aqui são muito mais Respeitosas E muito mais sérias Em termos de responsabilidade Na faculdade Meus colegas de turma Eram muito mais responsáveis Do que o que eu via No Brasil No Brasil sempre tinha Muita gente Com desleixo Aqui todo mundo Levava a faculdade a sério Todo mundo O cara Do mais inteligente Ao mais ilimitado Todos buscavam Dar o seu melhor Eu acho que Em termos profissionais Também Aqui as pessoas São muito mais dedicadas E mais produtivas A galera aqui Com o 9 to 5 Que é o que a gente chama Trabalhando das 9 da manhã Às 5 da tarde Acho muito mais produtivas Do que a maioria Dos profissionais Com os quais eu trabalhei No Brasil E eu acho que Um reflexo disso É a economia do Canadá Que é muito mais forte Que é do Brasil Tendo Sei lá Dez vezes menos população É E se você fica Dez minutos Após o seu trabalho O seu chefe Te manda embora Porque acabou O seu horário de trabalho Não é pra ficar Trabalhando até tarde Não é pra você Chegar mais cedo Ou ficar até mais tarde Se o seu horário É das 9 a 5 É você tem que ficar Das 9 a 5 5 em 1 Ele quer você Dentro do seu carro E ir embora Eu lembro Eu lembro no meu trabalho Que tipo Se eu tava Mesmo que fosse Desligando o computador 5 e 3 Vinha o meu chefe E falava Acabou Vamos embora Chega No mês passado Não vi mais a vizinha As pessoas tem essa coisa De tipo Cuidar da sua própria vida A vida do vizinho Da vizinha Não lhe diz respeito Porém Se eu for viajar Se ela vai viajar A gente fala com o vizinho Fica de olho na casa Tira o sei lá Se entregar em alguma coisa Você pega pra gente Sem problema Eles cuidam Absurdamente bem Nosso vizinho recentemente Teve que trocar o telhado dele Aí eu encontrei com ele Fui falar O que que houve O que que eu faço Porque eu não conheço Telhado canadense Não é de telha De terra De barro Ele me explicou tudo Tipo As pessoas são muito solícitas São Eu acho isso muito bacana Você falou da casa O sistema construtivo aqui é diferente Uma coisa que eu acho muito interessante é Eu já citei isso em outras vezes Cito de novo As casas aqui Por serem isoladas termicamente Elas acabam sendo isoladas acusticamente O que é ótimo pra quem Detesta barulho como eu É As pessoas podem fazer festa Que a gente não fica sabendo É E E que mais? Eu acho que O canadense É muito claro ver Porque o Canadá é Tão evoluído Tão bom A mentalidade canadense Por mais que as vezes Pareça que eles estão sendo egoístas Por serem mais secos Mais na deles Eles sabem que Ser Altruísta E trabalhar na comunidade É melhor pra eles mesmos Então Eu sempre uso isso como exemplo Se você é um cara egoísta Pelo menos não seja burro Saiba que É melhor pra você Você ser bom pra tua sociedade É Tá? O ideal é ser altruísta Mas se você é egoísta Tenha em mente Que você fazer bem ao próximo Vai ser melhor pra você Exatamente Acho que chega né Porque o vídeo ficou longo É Mas é pra matar a saudade Tanto tempo sem vídeo Nesse canal né E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse nosso bate-papo Deixa aí nos comentários Algo bacanudo Se você tiver alguma pergunta Decente Legal Deixa aí também Que na medida do possível A gente vai tentar responder Voltem os vídeos antigos do canal Tanto no BRKS Edu Quanto aqui no Pequeno Sapeca Tem muito vídeo De quando a gente veio pro Canadá Que o que é normal Comum hoje pra gente Quando a gente chegou aqui Era diferente Então Claro que A nossa percepção E Não o entusiasmo Mas eu diria A nossa comunicação Nos vídeos mudou Porque o O que nos chamava a atenção antes E a gente mostrava em vídeo Deixou de chamar a atenção Hoje já faz parte Do nosso dia a dia E a gente não acha Que é importante mostrar Vamos dizer assim As vezes o pessoal fala Ai Filma No parque Gente O parque é igual a qualquer lugar Sabe Aqui no Canadá O parque é igual a qualquer lugar Mas se for uma coisa Que vocês queiram muito A gente vai até o parque E mostra de novo pra vocês E é isso gente Ah e uma dica até Pra quem tem canal Quem vai criar um canal Tá indo pra fora Meu Aproveita o início Pra gravar muito Porque no início Você vai enxergar Muita coisa Que depois vai virar Normal E no que aquilo Vira normal Vira cotidiano Já não te chama mais a atenção É E é um registro legal Que nem eu agora Cinco anos depois Estou vendo as experiências Do Edu De quando ele chegou Que eu compartilhei A distância Porque não foi muito fácil Pra gente também Ficar quatro meses Longe um do outro E é legal Você ter esse tipo De resgate Um resgate Que tá ali registrado E que todo mundo pode Compartilhar Dessas experiências Então faça isso Eu acho que independente Da onde você estiver Se você for fazer Uma viagem de intercâmbio Ou até uma viagem Porque você queira fazer Filme Grave Tire fotos Registre de alguma forma Acho que isso é uma Além de ser uma coisa Prazerosa É uma coisa que Lá na frente Você vai olhar Puxa Que bacanudo Que eu fiz isso aqui Imagina que legal Pra gente Pra nossa família Pra quando a gente tiver filhos Pros nossos Sobrinhos Tipo Como vai ser legal Meu O histórico O legado que a gente Tá deixando na internet Sabe Daqui a 20 anos A gente pode voltar atrás E olhar o que a gente fez Como que a gente era É E espero que olhar pra trás E falar Caramba Aquela época foi muito boa Mas eu consegui Evoluir na vida Evoluir Não digo financeiramente Eu digo como pessoa mesmo Como pessoa Exatamente E é legal Tipo Até ver A gente recebe muito comentário Do tipo Nossa Edu Acompanho você Lá de quando você tinha 200 inscritos E ver onde você chegou Que mudança Hein cara Quanta evolução E tipo Isso é muito legal Tem gente que começou A me acompanhar Quando eu tava entrando Na faculdade E se formou já Sabe Então Eu espero que pra essas pessoas Eu esteja Sendo Uma inspiração E também que Eu esteja sendo Uma ótima influência Sabe Uma Motivação Uma ótima inspiração Um motivo de viver Oh Mas Acho que é isso É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se puderem deixar um gostei Compartilhar Nós agradecemos Muito E comentem aí O que vocês acharam O que mais vocês querem saber Novamente Questões de migração Não pergunta Entra no site Diário da imigração Eu fiz o nosso processo De Tanto vistos Quanto permissões Quanto Residência permanente Tudo por conta própria Eu só Só no processo De residência permanente Que eu pedi pra um amigo nosso Que é residente permanente Revisar os documentos Pra ver se Eu não tava com a visão Viciada E deixando de enxergar Alguma coisa E ele me deu uma dica Eu fiz uma alteração E deu tudo certo Mas se você quiser Você pode contratar um advogado Pra fazer isso pra você Eu acho que assim Se você Tá muito bem financeiramente É um cara muito ocupado Contrata um advogado Exato Se você não quer gastar esse dinheiro Se você tá com o tempo livre Faz você mesmo o processo Que Invista no seu sonho É mais legal depois Quando você recebe Fala assim Caceta Fui eu que fiz Não que o cara que esteja contratando Não foi ele que fez Tipo Foi ele que fez Ele mereceu aquilo Exato Mas tem aquele valor ali Sabe Tipo Eu investi Eu fiz Eu corri atrás do meu sonho Tá frio Eu consegui É um alívio É uma realização pessoal Quando você recebe A residência permanente Ai quando chega Um cartãozinho E pra amigos meus Eu sei que foi Ou vai ser Enfim Galera é isso Obrigado pela atenção de todos Beijo gente Até o próximo vídeo